Meu nome é Daniel. Em uma viagem ao exterior, eu experimentei o Pretzel em pedaços. E mesmo na pandemia, resolvemos empreender com uma loja e as pessoas amaram o Pretzel Bits. O Bradesco foi, de fato, imprescindível para a nossa marca. E o suporte do Bradesco possibilitou a expansão das lojas pelo Brasil. O atendimento é próximo, as taxas são competitivas e agora tem o Cartão Empresarial Plus, que ajuda a organizar as finanças e me dá até 5% de cashback em todas as compras. É Cartão Empresarial Bradesco, mas é conhecido por cashback. Bradesco Empresas e Negócios. Bradesco Empresarial Bradesco